Hans Donner e Luiz Fernando Carvalho Imagens, cartas de baralho Revelando que alucinação é negação Que desconhece o não Na tela maior, Feline ensina Com a fé sempre imaculada De um anticristão A culpa é da ilusão e não da televisão Silvio Santos ainda veste o terno Da tradição e da contradição Propagando que alienação é produção De um coração no porão Perdeu um conceito importante Na curva dessa contramão A palavra pop vem da radical Do termo população Cássia Heller, Michael Jackson, Amy Winehouse e no turbilhão do plantão Necrofilia da arte Nessas tardes arde e o controle na mão Por ironia, Steve Jobs dizia Eu trocaria minha tecnologia Só por uma tarde de conversa fiada com o mestre Platão Na verdade, Steve Jobs namorava, era Sócrates, não era Platão Mas nesse caso a minha rima fica bem mais rica Se troca um sim por um não Sentado no sofá da sala eu bebia O champanhe dourado que escorria De dentro da tela de plasma quebrada da televisão E no entanto era chacrinha quem sempre dizia Nada se cria, tudo se copia Quem não se comunica E esse se trumbica Cantando eu faço a lição Aqui na sala, a TV desligada Reflete eu e minha guitarra Compondo um samba que não vai passar Compondo um samba que não passará Compondo um samba que não vai passar Lá na programação Mas no YouTube tem João Lá na programação Obrigado